Você acredita que os sonhos de Deus são maiores do que os teus? Você acredita? Escutem. Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só tua presença pra mim alegrar Os sonhos de Deus são maiores do que os teus Tão grande que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores do que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia tá chegando Você devia agradecer 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 Você devia agradecer